Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, hoje vamos relembrar uma história com trechos recheados de amor, sofrimento, ternura e emoção em alta escala. Então peguem um lencinho ou um cobertor gigante e vamos surtar derramando litros de lágrimas. Vamos lá? 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 Amém. 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 E aí meninos e meninas, relembraram? Choraram muito? Eu sinceramente chorei muito, principalmente na primeira e segunda frase em que Clark descreve o desespero e o vazio total de Will. Se gostaram, por gentileza, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo e siga-nos no Twitch. Ah, e se inscreva no canal. Beijos. Mua!